Durante a Copa do Mundo, o faturamento de bares e restaurantes de Belo Horizonte cresceu. A cidade entrou em clima de festa e a alegria dos torcedores tomou conta dos principais pontos turísticos da capital mineira. A Copa do Mundo trouxe resultados para o comércio em Belo Horizonte. No mercado central, um dos principais pontos turísticos, o movimento aumentou. E na cidade que se intitula a capital nacional dos bares, o faturamento desses estabelecimentos também cresceu. Os bares e restaurantes da região da Savasse e da região da Pampulha, teve vários que aumentaram 200%. Muitos bares e restaurantes se enfeitaram para acolher Belo Horizontinos e turistas. Estou achando ótimo, perfeito. O Brasil tem que acolher mesmo esse tanto de gente. Mostrar para a gente que a gente não é só violência. É muita alegria. Isso aí. Mas para quem precisa de mais espaço, há outras opções. Essa praça aqui no bairro da Savasse, uma região que concentra muitos bares e restaurantes, em Belo Horizonte, se tornou ponto de encontro de torcedores durante a Copa do Mundo. Por aqui, milhares de pessoas assistem a shows. Aqui é um lugar excelente para vir visitar, para curtir. É aqui a Savasse. O clima é legal, descontraído. Você está vendo aí as meninas, família, criança, né? É que a região está recebendo um festival cultural gratuito que segue até o final da Copa do Mundo. Nós realizamos aqui shows com artistas de vários segmentos, enfim, espetáculos multiculturales. Então, tudo isso eu acho que colaborou um pouco para que a gente alcançasse essa projeção. Estamos muito felizes por Belo Horizonte agora ter entrado nessa rota internacional. Quem sabe está recebendo novamente esses turistas após a Copa do Mundo, né? Tudo no clima da bola, mesmo que agora seja um pouco menor.